Ainda atormentado por seu passado, Tommy Jarvis, o cara que mandou Jason Voorhees pra se encontrar com a galera do andar de baixo, se pergunta se o maníaco do facão realmente bateu as botas naquela noite, já que uma série de crimes brutais começa a ocorrer exatamente onde Tommy vive agora. Essa é a história de Sexta-feira 13, parte 5, como foi chamada nos States, A New Beginning, já que o estúdio viu a burrata que cometeu ao finalizar o personagem principal dessa saga e correu pra recomeçar a franquia. Nesse vídeo eu vou te ensinar o que esses batutinhas não muito inteligentes deveriam ter feito pra escapar e acabar com Jason de uma vez por todas, mas antes já clica no card que tá aparecendo aí no canto da tela pra ver os outros 4 vídeos anteriores dessa saga. Não esquece de tramontinar esse like e agora bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Um novo começo. O filme começa nos arredores de Crystal Lake, quando vemos o pequeno Tommy Jarvis indo dar uma fuçada na cova de Jason. Olha só, até fizeram uma plaquinha com o nome dele. Esquece isso, porque dois caras bem empolgados também chegam no local e começam a cavar o túmulo do catiço, enquanto são observados pelo Garoto Maravilha. Eu acho que é isso que as pessoas faziam quando não tinha internet. Do nada, Jason acorda de seu sono de princesa e finaliza os dois danados, não abrindo a nossa contagem de presuntos. Sabe por quê? Porque tudo isso não passava de um sonho de Tommy. A propósito, quase que o ator Corey Feldman não fez essa participação especial vivendo novamente Tommy Jarvis, já que o ator estava bombando em Hollywood nessa época, e na ocasião que a parte 5 estava sendo gravada, ele estava ocupado com as filmagens de Gremlins, que aconteciam seis vezes por semana. Chegou ao ponto da produção implorar para o moleque gravar a sua participação, que foi feita na propriedade de um dos produtores num domingo, já que era o único dia que ele tinha folga. Além disso, numa entrevista para o lançamento desse filme em Blu-ray, o ator agradeceu a Deus que a sua participação foi de apenas uma cena, porque ele considera essa obra uma abominação dentro da saga Sexta-feira 13. O filme então dá um pulo de seis anos após o quarto longa, e vemos Tommy crescido. É nessa hora que eu me pergunto, será que esse ator aí não é um parente perdido do BRKS Edu? O Edu do Paraguai está sendo transportado para uma casa de repouso, para pessoas com necessidades especiais. E se você está achando que a galera hospedada aí tem algum tipo de esquizofrenia, transtorno bipolar, esquece. Porque os nossos personagens aqui são gagos, apreciadores de música de fone, e também temos um casal que gosta de dar uma escapadinha de vez em quando para fazer um fap-fap no mato. E aí que conhecemos Matt, o dono do local que está batendo um papinho com o pé. Eles estão conversando a respeito de Tommy, que desde que brincou de açougueiro com Jason, desenvolveu um trauma que fez o cara passar pelos tratamentos mais terríveis na busca de uma cura, que até o momento não aconteceu. De certa forma, isso deu gatilho para o BRKS aprender jiu-jitsu, porque ele agora não leva desaforo para a casa de ninguém. Nessa casa, ele acaba conhecendo o Red, o neto de um dos funcionários que disse o moleque mais corajoso que já existiu na face da terra. Bom, quase isso. Infelizmente, essa galerinha da pesada é detestada pela vizinha chamada Ethel, já que os pombinhos da casa de repouso vira e mexe e entram na fazenda da mulher para se dar uns pegas. Ela também tem um filho chamado Junior, que aparentemente também tem algum probleminha na cabeça, fazendo dele um ótimo candidato a frequentar essa casa de repouso. Vai ver a tia aí estar braba com os pacientes, porque ela não conseguiu uma vaga na creche dos batutinhas. Mas se tem um personagem insuportável nesse filme, esse cara é Joey, um rapaz que tem uma compulsão por chocolate, que só não é maior do que a compulsão por oferecer o chocolate. O cara se voluntaria para ajudar as garotas a pendurar a roupa no varal, mas é esnobado por elas. Ele então calabreia todo o tecido de chocolate, Tomo chega para lá dela de novo, e aí que ele tem a melhor ideia da história da humanidade. Oferecer a barra de chocolate para a Vicky, outro paciente com problemas de raiva, e ainda por cima que está com o machado na mão. Quer uma barrinha de chocolate? Eu tenho duas barras de chocolate, quer? Meu Deus, cara, me dá a porcaria desse chocolate que eu como. Para a infelicidade de Joey, ele não pega a Vicky num bom dia, o irritando o suficiente para ganhar algumas machadadas de graça. Espera aí, por que a gerência de uma casa de repouso deixa um paciente com distúrbios psicológicos segurar um machado? É aí que o maníaco do machado é preso, e os paramédicos removem o primeiro presunto do filme, sendo que é aí que nós conhecemos Roy, um cara que fica muito abalado com o que aconteceu com Joey. É nessa noite que as coisas começam a azedar, já que vemos dois batutinhas aleatórios consertando o carro deles na estrada, quando um deles decide tirar a água do joelho. O que pra mim não faz sentido é ele se enfiar no meio do matagal, quando bastava ele virar o bingolinho para a árvore mais próxima e se aliviar ali mesmo. Dessa forma, ele não precisaria ficar longe do seu amigo, especialmente no local próximo a Crystal Lake, onde Jason caçava por esporte alguns anos atrás. Esquece isso, porque o cara que fica no carro logo é surpreendido pelo mascarado, que o faz comer um sinalizador de emergência. Quando o outro Zé Mané volta do mato, ele também se ferra legal. Enquanto isso, vemos um dos funcionários da casa de repouso batendo ponto e cestando, à medida que ele convida uma garçonete para sair. O cara até tem um papo legal e usa uma jaqueta maneira, porém ele, assim como o Jason, sofre de um mal que assombra a maioria dos homens no mundo, a calvície. Se você não quer ficar com a careca brilhosa igual do Jason, é para isso que existe a manual. Ela oferece tratamentos cientificamente comprovados contra a calvície, que são prescritos por uma equipe médica casca grossa. E o melhor de tudo é que você não precisa ir até uma clínica e perder preciosas horas da sua vida para iniciar o tratamento. Infelizmente, a calvície não tem cura e cuidar disso requer um tratamento recorrente, sendo que os resultados começam a aparecer a partir do quarto mês de uso correto, depois que você recebe a sua prescrição individual. Imagina como é que o Jason estaria hoje se ele não tivesse perdido um tempo precioso perseguindo as suas vítimas pelo lago desde 1982. Nossa! Como o dia dos pais já bateu na porta, que presente seria melhor do que os produtos da manual, que podem ajudar a cabeleira do seu coroa a voltar à boa forma? Ah, e se você por acaso está achando que é novo demais para passar por essa situação cabreira, eu sinto muito em te informar. Mas ao completar 20 anos de idade, a chance de queda de cabelo é de 20%. E o pior não é isso, é que ela vai aumentando 10% a cada década que passa. Não tá acreditando em mim? Dá uma olhada aí na careca do Jason naquele filme que ele vai para o espaço décadas no futuro. Além disso, você ainda pode acompanhar vários casos de antes e depois de pacientes que passaram pelo tratamento ao acessar as redes sociais da manual. Outra coisa fenomenal é que não importa se a queda capilar estiver no primeiro estágio, quando os fiozinhos começam a dar aquela afinada e cair, como é o caso de Chuck, ou se o seu caso está mais para o Jack Torrance de O Iluminado. A manual dá um jeito de te ajudar. Não passando tudo isso, você ainda vai dispor de uma prescrição personalizada. É como eu digo, se pra gente cada slasher do terror tem um lugar reservado no nosso coração, com você não vai ser diferente, pois a manual dedica o médico exclusivamente para entender a sua situação. Ao responder algumas perguntas sobre a sua saúde, ele vai analisar e prescrever um tratamento exclusivo pra você começar a combater os sintomas do problema que dá tanta dor de cabeça pra Jason Voorhees. Depois que a prescrição estiver na sua mão, você vai poder adquirir os produtos da manual. E o melhor de tudo isso, com frete grátis. Não importa se você esteja no Rio, em Fortaleza ou até no Crystal Lake brasileiro, a manual vai te ajudar a lutar contra a queda capilar. Outra coisa bem legal no recebimento do produto é que tudo isso é feito com discrição. Ou seja, ninguém além de você vai saber dessa luta pra derrotar a danada da Calviste. Oh Ed, mas o que acontece depois que os produtos chegarem na minha mão? Fica tranquilo, porque o tratamento com os produtos da manual é recorrente e pode ser cancelado a qualquer hora. Além disso, qualquer pergunta que você tenha sobre o procedimento pode ser respondida pelos especialistas online, que vão ter um canal aberto com você bem maior do que aquele que Jason usa pra se teletransportar na hora da perseguição. E ainda por cima, sem custo adicional. Então corre mais rápido do que Tommy fugindo do Jason pra aproveitar o cupom exclusivo do canal, que te dá direito a 40% de desconto. Só que seja ligeiro, porque ele serve pro primeiro pedido e por tempo limitado. Acesse o link na descrição deste vídeo e no fechamento do pedido coloque o cupom ED40 pra ter acesso a esse descontão. Voltando pro filme, vemos uma jovem garçonete aceitando sair com ele. No entanto, ela precisa fechar o restaurante antes, além de dar aquela caprichada na higiene pessoal ao passar um batãozinho na boca e... dá risada enquanto esperra uma paradinha na boca pra tirar o bafo de dragão. Enquanto isso acontece, vemos o partidão se preparando pra diversão quando Jason crava a machete no coco dele. Quando a garota finalmente entra no carro, ela percebe que Jason agora será o seu date e se desespera. Nessa hora, manter o contato visual com o agressor é a melhor tática pra não entrar pra contagem de presunto. Sendo assim, ela nunca deveria ter virado de costas pra Jason, já que ao fazer isso, ela não sabe onde o cara tá, sendo brutalmente finalizada por ele. Cara, ela deveria ter aberto a porta e mantido contato com o Jason. Como ela tava mais perto da porta do restaurante, a garota poderia tentar uma corrida até lá e usar o telefone fixo pra ligar pra polícia. Seria arriscado com certeza, mas ela conhecia o local de trabalho melhor que o dono do facão. Então valeria a pena a tentativa. É verdade. Esquece isso, porque a gente volta pra casa dos jovens espertinhos e vemos o BRKS tendo alucinações com o Jason, porque é só isso que o cara faz o filme inteiro. No dia seguinte, vemos o casal Fritação de Bife se esgueirando pela mata enquanto são observados por um caipira local, que não respeita a privacidade alheia e é finalizado por Jason. A propósito, o diretor do filme, Danny Steinman, foi duramente criticado pelo elenco e produtores, que o acusaram de gravar um filme pra maiores em vez de se atentar a uma história de terror, o que foi confirmado pelo próprio cara depois, que declarou que eles tinham rolos e mais rolos de gravações de cenas repletas de papo-fap. Depois do rali-rola, o rapaz diz que vai até um riacho se lavar, deixando a garota sozinha ali, que logo tem os seus preciosos olhinhos aparados pelas ferramentas de Jason. A cena então corta pro galã da floresta, que por algum motivo tá ali olhando pra água e jogando pedras aleatórias no rio. Uma perda de tempo. Ao voltar pra sua amada, ele percebe que a fila vai ter que andar, porém não dá tempo de conhecer outras pessoas, já que Jason prende a sua cabeça numa árvore usando uma tira de couro. Nessa hora ele poderia ter usado as mãos pra aliviar a tensão da corda e girar o pescoço pro lado pra escapar por baixo dela, mas não, ele fica ali gritando igual uma calopsita e se torna mais um presunto de Jason. E aí que vemos Red convidando Tommy e Edu pra visitar o irmão com ele, que tá aparecendo um cover de Michael Jackson barato na época do álbum Thriller. Por algum motivo, o irmão mais velho mora numa van com a sua namorada, que poderia ganhar o prêmio de melhor parceira de 85, porque ela chega ao ponto de cantar pro Michael genérico enquanto ele tá afundando os torpedos no jogo de batalha naval. Contudo, as coisas viram de ponta cabeça rapidamente, porque a garota decide tirar com a cara dele ao balançar o banheiro químico que ele tava usando, o que o faz sair de lá pra brigar com ela. Só que o que mais me incomoda aqui é que ele põe a calça sem limpar a bufanza antes. Infelizmente, Michael percebe que a sua futura esposa agora se tornou a atual ex-futura esposa, já que ela foi obliterada por Jason. É aí que começa a bater outra dor de barriga em Michael, que se encosta na parede do banheiro. Sendo essa uma péssima ideia por aqui, já que o danado começa a ser espetado pelo Jason do lado de fora. Cara, o único jeito de escapar dessa seria se ele se espremesse contra a porta onde a sua namorada tá. Ele tinha que fazer isso exatamente na hora que Jason cravasse a machete novamente, porque dessa forma ele teria 3 segundos pra empurrar a porta enquanto o agressor tentasse tirar o facão da parede. Dessa forma ele teria o caminho livre pra entrar na van e sair de lá. Mas não, o cara fica em choque e logo depois vira espetinho de churrasco. Enquanto isso, distraído pela paisagem, vemos Tommy BRKS sendo ridicularizado por Junior, que realmente tá precisando de um banho aqui. O motoqueiro de uma cilindrada só entra num fight com o galã, que mais uma vez apela pra técnica da família Grace, o deixando bem machucado. Pam tenta acalmar o rapaz que fica em choque com a situação e decide fugir a pé. Isso porque ele tava a dezenas de quilômetros da casa de repouso. Esquece isso porque Pam e Red voltam pra casa de repouso, que já tá pegando fogo a essa hora. Ou água, porque aparentemente tá caindo o mundo por lá. A gente vê o Gaguinho se declarando por uma garota aleatória que não corresponde aos seus sentimentos, o que o faz subir as escadas pra chorar numa atuação digna de ator na rede TV. Nesse meio tempo, a gente volta pra Ito e Junior, que tá chateado com a sorra tomada e decide ficar fazendo zerinho de moto pela propriedade. Ai, papai! Ai, papai! Ai, papai! É aí que Jason aparece pra parar com a choração dele, passando o facão do moleque sujinho de uma vez por todas. A propósito, sabe do que esse filme precisa? De alguém amassando uma fruta. Se em sexta-feira 13, parte 4, a gente tinha a moça moendo a banana, aqui a gente tem Ito apertando os tomates, à medida que Jason a põe pra dormir pra sempre. Na casa de repouso, vemos a Lady Toko indo dormir, quando de repente ela repara que o seu pretendente já partiu dessa pra melhor também. Antes que ela possa reagir, Jason termina o trabalho ao perfurar o colchão onde ela tava deitada, sendo essa que já tinha acontecido duas vezes na franquia até então. Pô, cara, de novo! Você provavelmente não deve tá se lembrando, mas a gente ainda tem outro participante do reality perdendo a cabeça em Crystal Lake, já que a fã de música de fone de ouvido tá viva no seu quarto. É vendo essa coreografia de bailarina de boteco que me desperta a vontade de Jason entrar no local e fatiar tudo que tiver pela frente dele, ou ele poderia se juntar a ela na dancinha aí. Esquece isso, porque a garota é encurralada pelo Brutamontes e devidamente enforcada por ele. Quem acaba encontrando o trio Parada Burra é Red e Pam, que percebem estarem sendo perseguidos por Jason, que... Peraí, se ele tava dentro da casa, por que ele aparece quebrando a porta do lado de fora? Não sei. Dane-se, porque os dois correm pelo Vale Encantado até encontrarem a ambulância dos paramédicos, onde vem um dos enfermeiros já abatido. Infelizmente, Jason se talo transporta pra lá também e encurrala os dois, o que faz Red ter um ataque de puberdade precoce à medida que a sua voz dá uma falhada legal. Os dois se separam e Pam acaba testemunhando um aumento na contagem de presuntos, já que o seu patrão e o avô de Red são brutalmente finalizados por Jason. A garota então continua na maratona de Crystal Silvestre, o que dá pra gente aquela clássica corridinha de donzela em perigo. No entanto, Pam tem um bloqueio de neurônios aqui, já que ela cai no barro e em vez de se levantar e correr, não, ela fica tomando um banho de lama enquanto Jason se aproxima dela. Eu não estou suportando mais. Pra sua sorte, Red chega ao resgate e dá uma tratorada no Brutamontes, o desmaiando no ato. Nessa hora, o moleque poderia ter seguido uma das leis do canal, que é sempre termine o serviço. Se ele tivesse passado em cima do cara umas três vezes seria o suficiente pra acabar com a dor de cabeça deles, mas não, bora deixar Jason se recompor e continuar fugindo dele igual um bando de abestado. É aí que a batalha final começa, pois Pam arranja uma motosserra e vai pra cima dele numa coreografia mais ensaiada do que piada na praça é nossa. Entretanto, a ferramenta para de funcionar e Jason ganha vantagem, porém, quem chega na treta é o Edu do Paraguai. Nessa hora, você pensa, é agora que ele vai moer o Jason no tatame? Afinal, o cara lutou jiu-jitsu o filme todo. Eu lamento te decepcionar, mas o cara aí basicamente trava na hora H e é fatiado pelo vilão. Muito bom. Pam e Red se vêem cercados no andar de cima do celeiro. Nessa hora, os dois poderiam ter usado a corda de subcarga para descer até a área de fora e dar no pé até a ambulância que estava ligada esse tempo todo. Como Jason ainda estava brincando com Tommy, eles poderiam ter aproveitado essa oportunidade, mas deixa pra lá porque Red prefere chegar no sai que cê dá e chuta a Jason pra fora. No entanto, o cara é duro na queda e puxa o moleque com ele, que só não vai se encontrar com Deus antes da hora porque o BRKS acorda e corta a mãozinha do Brutamontes, que finalmente acaba com o vilão. Os três conferem se o cara realmente se aposentou de vez e descobrem algo sinistro. Aquele Jason era uma enganação, já que esse tempo todo se tratava de Roy, o paramédico do qual vocês provavelmente não se lembram mais, já que o cara só aparece em duas cenas desse filme. Ficou ó... uma bosta. No hospital, vemos o xerife explicando pra Pam que o cara era o pai de Joey, o moleque do chocolate e que por algum motivo não contou pra ninguém que ele era o seu filho. Só Deus sabe por que o Roy escondeu isso todos esses anos mas ele escondeu. Ah não, sério? Eu sei o motivo. O roteiro é tão porqueira que não conseguiu dar uma explicação lógica pra isso e a gente tem que se contentar com essa linha de diálogo sem vergonha. Roy também guardava vários recortes de jornal onde descobriu o caso de Jason e teve a sensacional ideia de se passar por ele. O que me leva a pensar? Como é que ele descolou uma máscara de Rocky e o macacão do vilão poucas horas depois que seu filho passou pro além? Isso não faz o menor sentido. Esquece isso porque vemos Tommy acordando no quarto de hospital e revelando que ele pegou a máscara de Jason sabe por quê? Porque ele agora será o novo vilão dessa franquia quando vemos ele se preparando pra finalizar a PM que acaba de entrar em seu quarto. Será? Sexta-feira 13 parte 5 teve péssimas avaliações da crítica e público sendo considerado um dos piores filmes da franquia o que eu tenho que concordar já que tudo aqui é desastroso. As atuações a edição de som e o pior não é isso é a trama que não faz sentido nenhum. As cenas não conversam entre si o Jason genérico não tem nenhuma motivação pra finalizar metade dos personagens do filme e pra finalizar o Tommy Jarvis nem precisava estar na história já que ele não tem nenhuma serventia pra trama e nem cresce como personagem. Pra falar a verdade a única coisa que salva esse filme são algumas finalizações mais expositivas e que até conseguem ser melhores que as dos quatro filmes anteriores. Mesmo assim a minha nota pra parte 5 é um 4 sendo que eu não dei uma nota menor porque eu sei o que me espera pela frente nessa saga. Nas bilheterias o filme custou pouco mais de 2 milhões de dólares e faturou 22 milhões de doletas o que foi bem abaixo das expectativas do estúdio. Devido a péssima recepção dos fãs referente a decisão de trazer o Jason da Galeria Pajé a Paramount tentou corrigir as coisas e ressuscitar o vilão em sexta-feira 13 parte 6 tido por muitos como o melhor filme da franquia. Então já sabe se vocês quiserem a minha análise desse filme deixa a frase eu quero nos comentários abaixo. Recadinho pra vocês segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e não esquece o like porque é assim que esse canal vai continuar existindo. Chega agora de festival de groselha ambulante e bora pra contagem de presuntos. O total de corpíteos em sexta-feira 13 parte 5 foi de 19 presuntos e o troféu presunto de ouro vai pro cara finalizado com um sinalizador na boca. Antes de você ir embora clica na playlist aparecendo pra vocês aí na tela onde eu trago os outros filmes da franquia e que além deles também conta com outros vídeos dos colegas de profissão de Jason. Eu espero que vocês tenham gostado eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!